Um espetáculo de pura nostalgia. Performances eletrizantes que eternizaram grandes sucessos do ídolo do pop. Em cima do palco, o Rodrigo Teaser, um dos maiores fãs de Michael Jackson, parece se transformar no próprio cantor. Mas a reação do público aos trejeitos, poses e passos de Rodrigo Teaser, interpretando o Michael, morto há 13 anos, já era de se esperar antes mesmo do show começar. Eu não consigo ficar parado. É ele e tudo para mim. Ele é elegante. O cara mexe com tudo. É muito bom. Estava pensando esses dias, falei como a vida está permitindo a mim e a minha equipe viver essa mágica, né? Uma carreira consolidada aqui e agora com uma turnê internacional. Está muito bacana. A paixão por Michael Jackson passa por gerações. A influência do pai fez Jaqueline, ainda pequena, desenvolver um amor incontrolável pelo ídolo. A roupa que está usando foi ela mesma que fez, só para esse dia especial. Eu escutava os meus pais, ouvindo desde criança e simplesmente gostei. Vi os clipes e gostei das coreografias, das roupas. E onde você vê é caráter? Sim, é o mesmo que fiz. Eu penso que os filhos não observam, mas observam muitos pais, né? Para a minha juventude, né? A época do Blake, né? A gente só dançava isso na época, né? Então mostra para mim que você é fã. Dá um gritinho. Não, só mais para dançar, entende? Então dança. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Não, só um pouquinho. Põe a música. Tá. Eu sou apaixonada por ele, gosto dele. Vim a caráter mesmo do Michael Jackson. Vim no entume de paixão mesmo. Quase uma hora de show, agora tem um intervalo. As pessoas estão saindo para também pegar um fôlego, porque foi o show para marcar muito o Rodrigo Tizia. E eu estava observando que o pessoal aqui estava cantando e dançando a todo momento. 100%. Vim do Tocantins especial para cá, hoje. Por isso tanta energia? 100%. Não posso parar, não. Valeu a pena? Só está valendo cada tempo aqui. É uma lembrança, é uma imaginação super agradável. Estava vendo você dançar ali. Me presta aqui. Dança um pouquinho para a gente ver aí como é que foi a performance. Curti aí. Michael Jackson. E foi assim o tributo a Michael Jackson na visão de Rodrigo Tizia. E foi assim o tributo a Michael Jackson na visão de Rodrigo Tizia. Tchau. E aí